Será que aí de cima tá me vendo? Já faz um tempo, mas ainda está doendo Que falta você me faz Queria te ter aqui, meu pai Sonho contigo e acordo emocionado Lembro dos momentos que eu vivi do teu lado Alguns bons, outros ruins Mas a vida é assim Queria mais um mês Ou só mais um dia, talvez Pra te abraçar e dizer Que toda noite a saudade vem me visitar Há um vazio aqui dentro do meu peito E nada pode preencher É só você É só você E eu choro de saudade Mas tenho que seguir Peço a Deus em oração Pra Ele cuidar de ti E se estivesse aqui Ia se orgulhar de mim Sou um cidadão de bem Sou servo de Deus Tenho minha família E não atrasa o lado de ninguém